Olá pessoal, tudo bem? E hoje, como vocês podem ver aqui, eu estou começando a tela de uma forma bem mais dinâmica. Vocês estão vendo aqui na minha frente uma tela que já está previamente pronta e eu aqui estou fazendo o fundo de um bambuzal, sim, um bambuzal que estará aqui em primeiro plano e aqui do lado eu tenho uma primavera, uma árvore no estilo primavera, né? Que também será feita aqui em primeiro plano. E o que eu estou utilizando aqui no fundo desse bambuzal? Eu estou utilizando o verde versi com o azul ultramar. Aí você pode perguntar, professor, por que você não começou a tela desde o começo aqui no vídeo para nós? Porque eu não quis fazer várias videoaulas, eu quis fazer apenas uma videoaula mostrando como eu faço o bambuzal no primeiro plano e também a primavera, uma árvore bem colorida aqui do lado. Então, eu deixei esses dois elementos soltos aqui para que eu pudesse terminar junto com vocês. E agora eu estou chegando aqui na ponta, lembrando, eu estou utilizando o verde versi e o azul ultramar para fazer esse fundo e à medida que eu vou chegando bem na ponta, eu vou parando ali com o pincel, vou deixando somente preenchido, porque eu vou vir fazer um arremate já no formato do bambu com outro pincel. É um pincel chato também, mas com as cerdas bem juntinhas, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui eu deixo esse fundo o fundo previamente feito, legal. Vou aproveitar e vou fazer um pouquinho aqui, porque essa arvorezinha aqui do lado, no estilo primavera, eu vou fazer uma parte verde e outra parte colorida. Então, aqui no pezinho dela, que eu já vou dar o fundo também com a mistura de azul ultramar e verde versi para vocês. lembrando que eu estou gravando aqui na minha garagem, um ambiente não controlado. Então, muitas vezes, vocês podem escutar alguns ruídos, algum cachorro dando uma latidinha, um carro acelerando, enfim. Quem já acompanha meus vídeos há algum tempo, já sabe como é que funciona aqui no meu ateliê, na minha garagem. Porém, quem está chegando agora, já fica avisado. Agora, pessoal, vou pegar esse pincelzinho aqui, ó, cerdas juntinhas. Eu sempre falo aqui no vídeo, independente do seu pincel ser novo ou velho, dá para deixar ele bem conservadinho com as cerdas bem juntas, porque tem um vídeo aqui no canal que eu fiz, que justamente ensina você a fazer a limpeza dos pincéis para mantê-los assim com as cerdas juntinhas durante mais tempo. e eu vou vir aqui na ponta, ó, do bambuzal e vou fazer isso daqui. Como é um bambuzal em primeiro plano, eu já vou fazer esses arremates aqui, ó, para vocês, para dar o efeito já, né, do bambuzal e vocês irem acompanhando aí, ó. Olha que legal, pessoal. Deixo bem soltinho, cuidado para não deixar sincronizado. Algumas falhas ali, o fundo da tela já está seco, tá, dessa paisagem. Eu fiz esse, esse, essa parte toda aqui e já deixei sequinha para que a gente pudesse trabalhar com esses outros elementos com mais calma, sem fundir a tinta que eu estou jogando aqui com a tinta do fundo. Isso é muito importante que vocês saibam. Então, quando você for fazer uma composição assim também, você pode se utilizar, né, dessa artimanha, fazer essa parte do fundo e deixar esses elementos de primeiro plano para fazer depois, que aí você não tem preocupação da tinta aqui mais escura, se fundir com a tinta mais clara. Aqui eu já vou dando alguns efeitos também, deixando sempre bem vazadinho. E aqui eu já vou também, mas de uma forma um pouco diferente. Contrapondo aqui, deixando bem leve, bem solto. Isso, bem vazadinho também. Olha que legal, pessoal. Você vê que eu deixo de uma maneira bem regular, né, eu tomo cuidado para não deixar ele sincronizadinho. E depois eu vou jogar a parte mais clara ali. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o fundo dessa parte aqui da 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 primavera. E para isso é um fundo que vai ser colorido. Então, o professor vai pegar aqui o magenta e vou começar a jogar o magenta puro aqui, tá? Seguindo mais ou menos o desenho que eu fiz ali. E depois eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o bambuzal. Deixar ele bem mais soltinho ali, tá bom? Então, vamos lá pegando o magenta aqui. Magenta puro, tá, galera? Magenta da Corfix também, que são as tintas que geralmente eu utilizo aqui. Dando formatinho. Me pediram para ver a Zoe. Estou lembrando agora que falaram, ah, o próximo vídeo mostra a Zoe para a gente. Para quem não conhece a Zoe, é a minha Pintcher. Mora aqui na minha garagem. Hoje ela está quietinha, porque o professor está gravando de madrugada. Então, essa foi uma alternativa que eu usei para diminuir o ruído externo e também para a Zoe não fazer muita bagunça. Porque quanto menos gente passa na rua, menos bagunça ela faz. Porque ela é terrível. Ela ninguém pode andar aqui na calçada, porque incomoda a delegada. Ela fica para lá e para cá fazendo maior bagunça. Agora aqui, ó, galera, ó, já deu uma chafurrada aqui. Só foi falar o nome dela, já veio aqui do lado, ó. Ó lá. Está se espreguiçando toda. Aqui, nessa parte, como vai ter mais sombra, eu estou misturando magenta agora com um pouco de violeta. Então, ele vai ficar um pouco mais escuro, tá? Vocês podem perceber aí que a nuance está um pouquinho mais escura. E à medida que eu chego perto do verde aqui, eu também dou... Não deixo, não permito que ele misture. Eu vou chegando ali e vou parando o... Tomando cuidado com o pincel para não fundir com a parte verde que eu já fiz ali. Então, aqui, legal, bacana. Vou pegar um outro pincelzinho agora aqui. Para dar um formatinho. Um pouco, ó, um pincelzinho com as cedas um pouco mais longas, está vendo? E eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o magenta aqui. Mesmo de madrugada, passa motoqueiro, tá? Então, tranquilo. Ó, o pessoal está trabalhando aí, fazendo as entregas. Ou, de repente, só dando um rolê também. Que eu vou fazer esses formatinhos, como são os formatinhos, está mais ou menos a primavera. Eu vou deixando o formato mais arredondado aqui na ponta e alguns escapando aqui. Vai ficar um formato bem legal na hora que eu jogar as luzes ali. Vamos aqui mais para a ponta. Beleza. Vou jogar um mais... Saídinho aqui. Ok. Eu não estou com uma referência nesse momento. Então, eu vou criando um pouquinho. À medida que eu vou achando que vai ficando legal, eu vou deixando o formato aqui pronto. Olha. Aqui também, deixar um pouco mais solto, um pouquinho mais misturado. Aqui no fundo. Mais arredondadinho. Essa é a parte burocrática da pintura, da paisagem. O fundo. Tá? Mas tem que ser feito de uma maneira bem harmoniosa, para no momento em que nós jogarmos as luzes, eu tenho um efeito bem bacana também. Legal. Está ficando com um formatinho bem bacana, né? Depois que as luzes vierem aqui, vai ficar bem legal. Agora eu vou para a parte ali de baixo. A Zoe já está dando uma investigada aqui. Acho que ela está falando, o que esse cara está fazendo de madrugada aqui, hein? O que ele está fazendo de madrugada? Pintando, Zoe. Estou fazendo arte. Depois eu vou mostrar você para todo mundo aqui, viu? O Brasil vai te ver. Então, você se comporta. O Brasil e o mundo, né? Assim, graças a Deus. O canal tem crescido bastante. Então, para você que está chegando agora, eu vou pedir encarecidamente que já se inscreva no canal. Curtam o nosso trabalho. Compartilhem os nossos vídeos. Porque nós fazemos tudo com muito amor e carinho aqui para vocês. Ó, galera. Fundo feito. Depois que eu trabalhar as luzes aqui, eu vou fundir essa parte de baixo com o solo e aqui também, tá? Porque agora só está estampado aqui. Ambos, né? Estão estampados. Mas eu vou fazer isso depois. Agora eu vou começar a trabalhar. Eu vou voltar naquele pincelzinho que eu tinha utilizado para fazer a ponta aqui, ó. do bambuzal. Vou dar uma limpadinha nele. Deixa eu até abrir aqui o meu vidrinho. Tem uma tampinha aqui para eu dar uma limpada no pincel. Porque agora eu já vou começar. Eu já vou trabalhar as luzes ali. E para eu fazer as luzes, eu vou começar com o... Opa, caiu minha tampinha aqui, galera. Espera aí. Eita. Pegar de volta. Para fazer as luzes ali, eu vou utilizar o... Verde oriental com o amarelo de calmo claro e um pouquinho de amarelo indiano. Estou fazendo essa misturebinha fora. Vou fazer aqui algumas luzes não muito fortes nas folhas. Porque depois eu jogo a claridade ainda mais por cima. Então eu venho aqui, ó. Eu começo daqui da ponta, tá? Por que eu começo da ponta e não daqui? Porque se eu começar daqui e sobrepor, não vai ficar muito legal. Eu venho daqui, ó. E já vou dando um formatinho, ó. Ali. E vou puxando no mesmo sentido aqui, tá? Ó. E deixo falhadinho lá no fundo. Venho para cá, faço outra... Outro cachinho desse daqui de folhas. Vocês podem ver que está bem escuro ainda, mas depois eu vou trabalhar as luzes aqui. E venho puxando. Mais claridade. Mais na ponta aqui, ó. Esse eu já estiquei aqui para a ponta. Aqui. Vamos fazer as luzes. Ó. Os galinhos ali do bambu. Você já começa a enxergar em poucas pinceladas a dinâmica do negócio. Tá vendo? Ó. Bem tranquilo. Trabalhando. E para isso, a seda do pincel tem que estar bem juntinha, tá? Por isso que é fundamental quem quer cuidar bem do seu material que assiste o nosso vídeo aqui no canal que ensina como que você cuida dos seus pincéis. Tá bom? Porque senão, na hora que você vai fazer esse tipo de arremate, não fica legal. À medida que eu vou chegando aqui na parte de baixo, eu vou diminuindo essas pinceladas. eu deixo elas um pouco assim menores, digamos assim, ó. Ó. Olha que bacana. Você já vê o bambuzal surgindo ali. Aí, na medida que eu colocar as luzes em cima, eu vou variar um pouco mais esses tons, tá? Aqui. Agora eu carreguei um pouco mais o amarelo indiano. Puxo um pouco para cá, assim como se estivesse escapando num formato indo mais para o lado ali, né? E aí vai. Eu adoro fazer esse tipo de levada aqui, galera. De sobreposição de luz e sombra. Como eu sempre falo aqui no nosso canal, tanto o meu trabalho como o do professor Marcos Veneri, que é um especialista nos florais, nosso trabalho é composto de três pilares, formato, luz e sombra. Você trabalhando com esses três, dentro do trabalho impressionista, você obtém o efeito que você quiser. Espero que vocês estejam gostando aí, que esteja ficando legal no vídeo, toda essa levadinha aqui que eu estou fazendo. Agora, mais a ponta aqui também. Daqui a pouco eu vou clarear um pouco mais. Por que eu não clareio muito? Porque esse é um elemento que eu deixei mais na sombra, né? Mais no primeiro plano aqui. Podem ver que o caminho está mais claro para cá e aqui está um pouquinho mais escuro. Mas eu vou entrar com luzes depois aqui de maneira bem pontual. Mas olha o efeito que bacana que já fica do bambuzal. Vou pegar mais claro aqui. Mais na ponta. E vamos agora aqui para o canto. Eu já vou dar uma puxadinha e deixando ele com as pinceladinhas menores aqui, ó. Aqui depois eu vou fazer uns galhinhos saindo aqui no chão. Que são mesmo os bambus, né? Quando a gente olha o bambuzal assim, você vê os bambuzais saindo ali, o bambu saindo ali do chão, né? Aqui, bem arrematezinho mesmo. Deixando bem falhadinho. Legal. Daqui a pouco eu vou voltar para continuar com as luzes. Deixa eu pegar aqui mais escuro porque eu já vou para esse cara aqui. Ali a pincelada já será outra com outro tipo de pincel. Deixa eu deixar bem puxadinho aqui. Bacana. Como o primeiro elemento, ele já está bem legal. E como o primeiro a luz já está bem legal. E agora a gente vai partir para esse cara aqui. E para esse cara, eu também vou limpar meu pincelzinho aqui fora de cena. E agora eu vou utilizar esse carinha aqui, ó. Que é o Condor. Deixa eu ver. Esse daqui é o Condor 225, número 10. Geralmente eu uso o Condor 225, número 10 ou número 12. Agora para essa demanda, eu vou trabalhar com um pouco menor que é o número 10. E para eu clarear ali o Magenta, eu vou utilizar o Branco e o Magenta. Vou pegar aqui, vou misturar os dois. Vou fazer uma sobreposição com pouca luz porque eu vou fazer a primeira camada e depois a segunda camada. Ou melhor, a segunda e terceira, né? que a primeira eu já fiz que foi justamente essa daí do fundo. Então, eu venho aqui com a luz, ó. Na pontinha da primavera aqui que eu já deixei previamente feita e já começo a dar os formatinhos aqui, ó. Por que nesse sentido? Porque a luz está vindo daqui, tá? Então, eu já vou fazendo as copinhas ali. Pequenas. Copinhas pequenas ali dando o primeiro formato. Escutou isso? É a Zoe. Ela se bate. É mó barato. Sabe quando o cachorro, você molha o cachorro e ele se chacoalha todo? Ela faz isso meio que com frequência quando ela está com preguiça. Acho que é para espantar a nhaca. Porque é de madrugada aqui, né, galera? Eu estou atrapalhando o sono dela aqui. Mas ela gosta, viu? Ela gosta da minha presença aqui. Ela fica toda eufórica aqui na garagem. Aqui, ó. Beleza? Tomando cuidado para não ficar sincronizadinho. Sempre falo isso aqui. E vamos fazendo copinhas. Dá-lhe copinhas. Nessas primeiras luzes. É importante, tomando muito cuidado para não deixar sincronizado. O que é deixar sincronizado, professor? É ficar tudo certinho. Tudo um em cima da outra. Não. Tem que ser mais soltinha. Uma para cá, outra para lá. E assim por diante, tá? É isso que confere uma certa autenticidade aí na obra. E na medida que eu vou vindo para esse lado aqui, eu vou escurecendo. Porque a luz vem, ó, e escurece. É um degradê, tá? Que eu vou fazendo aqui logo nessa impressão da primeira claridade aqui, da primeira leva de luz aqui na paisagem. Aqui eu já vou fazer um pouco mais caída. E vou deixando intercalado ali os espaços. Que depois virá mais luz aqui por cima. Importante isso daqui também, ó. Deixar umas falhas para que você veja a parte do fundo ali, tá vendo? É muito legal essa técnica aqui das copinhas, né? Confere muito volume na composição. Vamos pegando aqui. Ah, professor, estou com baita dificuldade de fazer as copinhas. Não consegui e tal. Eu vou contar. Você não está sozinho. Quando eu comecei, eu também não conseguia. porém, com bastante treino, com bastante paciência, você vai chegando lá. No começo, realmente, você tem que se dedicar um pouquinho mais. Porque senão, não rola. Você não consegue dar o efeito desejado. Porém, com o tempo, isso daí se torna meio que natural. E aí, a medida que você vai pegando... Olha o azul aí de novo. A medida que você vai pegando a manha do pincel, digamos assim, para fazer a copinha e fundir as cores aqui, aí beleza. Aí começa a ficar tudo mais simples para você. Mas de início, realmente é um pouquinho mais difícil. Não vou falar aqui ah, é fácil. Não. Não é. Eu mostro a técnica e aí, para que você possa aprender, tem que treinar um pouquinho. Olha que bonito que fica. Está vendo? Com bastante volume na composição e bem harmônico também. Aqui, eu estou tomando cuidado porque tem uma parte verde que eu fiz ali. Eu só estou atuando na parte do magenta. Por quê? Porque se eu não vou passar o magenta em cima do verde que eu coloquei ali. Vai ter algumas folhas verdes ali no meio. foi o fundo que eu fiz aqui de início. Então, ela sai verde aqui e tem os cachos para o lado de cima. Então, você não pode passar o magenta ali em cima do verde porque senão eu ia confundir. Se fosse para fazer isso, eu teria feito tudo meio que da mesma... o fundo todo com a mesma cor magenta. A ideia é outra. A ideia é colocar um pouco de verde ali para simbolizar que ela nasce ali a árvore verde e depois ela tem os cachos na parte de cima. Agora aqui, eu também estou colocando a luz. Outro dia eu falei estou dando a luz. Aí eu falei ficou um negócio meio diferente assim no meu outro vídeo. Estou dando a luz. Também pode ser. aqui estamos quase terminando essa parte e vamos voltar depois vamos fazer aqui embaixo e depois voltar no bambuzal. Lembrando que a minha vida quando eu estou aqui na garagem de casa era um pouquinho mais trabalhosa porque lá no Marcos Venele eu só fico narrando aquelas belezas que o professor faz em tela. E aqui eu tenho que assobiar e chupacana. eu vou narrando o vídeo falando das cores falando daquilo que eu estou fazendo para vocês e também pintando. Olha que beleza. Deixa eu ver. E ainda tenho que lidar com a zoe que hoje está bem tranquilo que é de madrugada aqui, né? Então está sossegado. Você de repente vai ver esse vídeo durante o dia e tal mas sabe que o professor está gravando de madrugada. O professor fica inventando, né? Mas tudo bem. vai fazendo vários testes aqui. A ideia é sempre levar um conteúdo bem bacana aqui para vocês. Bom, essa primeira parte de luz aqui está feita. Então agora eu vou partir ali para a parte verde. Agora vocês vão ver o contraste legal que fica entre o verde e essa parte que eu já fiz aí da do magenta da primavera. Lembrando que é uma árvore no estilo primavera. Porque na verdade a primavera é mais ou menos assim, né? Mas tem algumas árvores que tem essa composição, essa beleza de ter uns cachos assim bem soltos. Então eu gosto de colocar esses elementos na tela também. Ó, vou vir aqui e aqui e vou já fazer a copinha do verde no meio acompanhando a mesma mesma trajetória das outras ali que eu já fiz coloridas, ó. Olha que contraste legal que fica, pessoal. Muito show, né? Aqui, ó, também, ó, com bastante calma e funde um pouquinho ali com com magenta no fundo. É também a primeira impressão de verde. aqui vou fazer como se fosse um cachinho também, ó. Tá vendo por que que eu peguei o número 10? Porque como ele é menor, a ponta dele é menor, né? Eu consigo fazer umas copinhas ali bem bem menores ali também, ó. Aqui eu já dou solto um pouquinho, né? Deixa a mão mais solta e aí ela já vai ganhando um formato bem bacana aqui, ó. Vamos lá. Marcos Veneli, o professor especialista em florais, fez um vídeo, galera, de rosas porcelanizadas que quem não viu tem que ver. O vídeo ficou muito legal. Bom, como tudo que ele faz aqui pro canal, porém, esse das rosas porcelanizadas em tela, eu vou falar pra vocês que está um desaforo. Desaforo. O professor é muito desaforado. O Veneli é desaforado. Vocês não sabem, ele é. Ele faz umas telas magníficas. E assim, com uma simplicidade, com uma tranquilidade, e eu tenho o privilégio de narrar os seus trabalhos aqui pro nosso canal. e estou afirmando pra vocês, acompanhem, quem não acompanhou ainda, o vídeo das rosas porcelanizadas que o Veneli preparou pra nós. Olha que legal que está ficando essa composiçãozinha aqui. Está vendo, galera? E essas são só as primeiras luzes, tá? Ainda virão as outras aqui pra dar mais luz, mais alegria aqui na nossa composição. agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu já vou soltar algumas pinceladinhas de verde pra não ficar tudo muito certinho, né? Aqui no meio, mas bem pouco, porque depois eu coloco mais, tá? Só aqui assim, ó, pra fundir um pouco mais, como se fosse umas folhinhas verdes perdidas ali no meio. Bacana, né, pessoal? Agora, o professor sempre fala, agora, eu lembro da minha filha, quando ela era bem pequenininha, ela falava assim, e aí? E aí o professor fala, agora, agora nós vamos colocar luz, mais luz nesse cara aqui, pra que vocês vejam como que vai ficar essa composição com mais luz ali em cima. Então, vamos lá, misturar aqui bastante amarelo de cádimo claro, que eu já vim utilizando ali, pra eu jogar a segunda camada de luz aqui no nosso bambuzal. Então, o pincel tá bem contaminado com o amarelo aqui, eu vou chegar aqui na ponta, ainda tem que ser mais, hein, porque o amarelo, ele, por ser uma tinta transparente, galera, na hora que você joga aqui, ele se perde um pouquinho aqui, ó. só que eu preciso também entender, se eu jogar só amarelo, o que que vai acontecer aqui? Vai ficar tudo meio amarelão. Então, você tem que sempre variar os tons na sua paisagem. Agora, pra fazer isso daqui, eu tô pegando um pouco do alaranjado e vou jogar aqui no meio, ó, ó, já vario um pouco os tons de luz ali também, porque senão fica tudo muito amarelado. Eu não quero, eu quero umas cores mais vibrantes aqui, além do amarelo, pra eu jogar aqui na luz. E vamos fazendo aqui. olha que bacana que vai ficando. Tá vendo? Muito legal, né, galera? E, ah, professor, você vai iluminar tudo? Não. Vou iluminar apenas algumas partes aqui, porque lembrando que aqui eu vou deixar uma luz batendo aqui de forma meio irregular. Por que de forma meio irregular? Porque é uma vegetação que ela tá mais na sombra, né? Eu fiz esse no primeiro plano esse bambuzal justamente por isso, entendeu? Aqui, ó, mais soltinho. Beleza, deixa eu ver, se eu vou jogar mais luz lá na parte de cima, acho que mais na ponta ali eu vou jogar assim. Deixa eu pegar aqui. E ainda falta a gente fazer alguns arremates aqui no chão, da vegetação que cai aqui colorida, fazer as luzes ali. É tudo uma questão de ir e de observar e ver onde a gente vai podendo melhorar. Paisagem é assim, você tem que ir observando e se você tem uma referência, beleza, você segue lá a referência, né? Você, às vezes, não precisa seguir muito a risca, olha o alaranjado que tom bacana ali em cima. Mas você precisa, sim, você se baseia melhor. Quando você faz sem uma referência, como eu estou fazendo nesse momento, aí é muito de observação, tá? Você observa e fala, posso melhorar aqui, posso melhorar ali e assim você vai atribuindo mais elementos na sua tela para que ela fique cada vez mais harmoniosa ou atribuindo mais luz, mais sombra, enfim. Olha aí, galera, bem iluminado, bem bacana. Legal, né? Show de bola. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, já vou aproveitar, vou dar uma limpadinha aqui no pincel, eu vou simular com esse mesmo pincelzinho aqui, vou pegar o vermelho óxido transparente com um pouquinho do amarelo Napoli, vou dar uma misturadinha aqui, eu venho aqui do chão e faço isso, mão bem leve, tá? Bem levinho, ó. que são os bambus que estariam ali saindo do solo. Olha que legal, galera. Bem levinho, tá vendo? Bem, bem discreto, mas precisa estar ali. Aí eu venho aqui no meio também, aqui no meio ali não ficou muito marcado, vamos fazer de novo, a mão leve aqui, tá? Esse não acaba dando problema, esse daqui eu não gostei muito dele, eu vou apagar ele aqui, peraí. O pincel abriu um pouquinho, ele tem que ficar bem juntinho ali, tá vendo? Pra você enxergar ali no meio que tá saindo o o bambuzinho ali no meio. Vamos aqui de novo, limpei o pincel, porque eu usei o verde ali pra pra tampar o bambu que eu não havia gostado. Aqui, aqui eu já tombo pra cá porque ele sai daqui e tomba pra cá acompanhando a composição. Aqui no meio também, olha que legal, uma maneira um pouco mais irregular também, né? Eu vou colocar como se tivesse um saindo pra cá e aí eu posso fazer o seguinte aqui também, eu posso fazer isso, e posso fazer um aqui, um bambuzinho pequenininho quebrado aqui, ó. O céu é o limite pra nossa imaginação aqui. E aí como eu iluminei ele aqui, eu jogo um pouquinho de luz aqui na ponta também, ó. Como se tivesse pegando um solzinho de leve ali, entendeu? Olha aí, galera, que legal, ó. você já enxerga o bambuzal aqui no canto. Vamos jogar um pouco mais de luz aqui. Opa, os cachorros resolveram latir agora, hein? De madrugada, hein, galera? E a Zoe já veio ver o que tá acontecendo aqui também, né? Pra variar. Aí eu escuto a cachorra do vizinho latindo, eu já venho ver o que tá acontecendo. Lembrando, mais uma vez, pra quem nunca assistiu meus vídeos, que eu gravo aqui na minha garagem, o ambiente não é controlado. Então, por isso, a gente tem essas interferências aí de vez em quando. Deixa eu dar uma olhada aqui no bambuzal, eu só vou fazer emenda aqui. Agora eu aqui os pincéis. Tô misturando aqui o vermelho, perdão, o verde oriental com o amarelo de cádimo claro, chegar mais ou menos no tom aqui que eu tinha utilizado e vou, ainda tá mais escurinho, mas não tem problema. Vou fazer essa junçãozinha aqui, ó. Por que? Eu preciso conectar essa vegetação aqui ao solo, porque senão ela fica flutuando ali, não pode, né? Eu tenho que deixar essa vegetação conectada, olha como já vai mudando a cara do negócio, tá vendo? Quando você vem e faz o arremate de maneira correta, ó, aqui, já emendo ela no solo aqui. Agora ele passa a fazer parte ali do contexto, né? e assim, beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa nesse cara aqui também. E o princípio é justamente o mesmo, acompanhando a vegetação aqui embaixo, ó, e dá ali motoqueiro passando lá na avenida, hein? Ambiente não controlado de sons, tem dessas coisas, né? Mas eu faço o vídeo com bastante carinho pra vocês, acredito que acaba suprindo esse tipo de problema que ocorre aqui no meu ambiente não controlado da minha garagem ateliê. Se podemos, por assim dizer, aqui eu vou fazer a mesma coisinha que eu fiz ali nos bambus, eu vou fazer aqui alguns galinhos de leve aqui, tá? Saindo do solo, ajuda a dar mais conexão desse tipo de vegetação aqui com o solo, colocar uns mais clarinhos aqui, olha que bacana pessoal, e nós vamos partir então, deixa eu limpar meu pincelzinho mágico aqui, que é o condor 225 número 10, o professor está utilizando o número 10 hoje, para a gente poder fazer essa segunda luz, né? Segunda camada de luz ali da parte clara da nossa árvore no estilo do melhor estilo primavera. Vamos pegar aqui, bastante branco agora, para que a composição de luz fique bem legal. Vamos lá, vamos lá, vamos começar aqui, vamos ver se está bom, essa quantidade de luzes, vai ficar bem legal, degradê, comece sempre na pontinha das copinhas que eu já fiz, e vou dando o formatinho que eu quero ali. Ah, lembrando que essas copinhas que o professor faz aqui é treino, tá? Bastante treino, no início você pode ter alguma dificuldade para fazê-las normal, mas à medida que você vai treinando, você vai ficando cada vez melhor. Pintura é treino também, agora as oito está tomando água, hein? Fazendo barulhinhos para sair aqui no vídeo. Eu não tenho coragem de colocar ela lá no fundo, deixar trancada lá. Eu deixo ela aqui na garagem solta mesmo. Se colocasse lá no fundo aqui ia ficar uma monotonia, ia ficar tão tranquilo, mas não dá. Eu deixo ela aqui que assim parte dessa bagunça inclusive ela espirrou agora, vocês ficam vendo tudo isso. Os Pintures são muito agitados, eles são uns cachorrinhos assim diferentes, sabe? Eles são agitadíssimos e ela não é diferente, né? Ela também é. Qualquer barulho na rua, qualquer coisa, ela brigar, enfim, mas não briga, viu? Só simula a briga, né? Na hora que a coisa acontece mesmo, ela sai correndo, é mais ou menos assim. Na hora que ela vem aqui, vai dar encrenca, ela, ó, vaza. Vamos continuar aqui na parte de cima, eu tô falando sério, viu? Ela já apanhou até de um gato aqui na rua, coitada, tô contando segredos da zoia. Ela foi pra cima do gato, eu não tinha visto, o gato deu uma patada nela e voltou. Foi muito legal aquele dia, tô dando risada aqui, vou acabar errando o que eu tô fazendo, tem que tomar cuidado. Lembrei agora, veio a lembrança que eu falei pra vocês e a lembrança na minha mente aqui do gato batendo nela, Jesus Cristo. Agora vamos aqui, ó, já vou deixando bem solto, tá vendo? E vocês podem ver que eu tô concentrando a luz bem aqui nessa parte, que à medida que vai chegando aqui pra trás eu vou sumindo, né? Que é pra dar um degradê bem legal. Mais luz aqui, caindo pra cá, tomando cuidado com o verde ali que eu já fiz, né? Pra não fundir o pincel ali na cor verde ali, porque ali eu tenho que dar a luz de maneira diferente, né? Dar a luz, jogar a luz, né? Merceneiro, é jogar a luz, não é dar a luz. Vamos lá. Pra cá, mais na pontinha. O professor tá caprichando aqui pra vocês, tá? Vai ficar um vídeo bem bacana, com bastante luminosidade. Aqui em cima, também. Aqui eu já deixei mais puxado pro rosa por causa do degradê. Aqui eu vou investir um pouco mais de luz e vou puxar aqui pro fundo também. Olha que bacana que fica, galera. como fica um colorido legal. Destaca bastante a sua sua paisagem e as dois se debatendo aqui novamente. Acho que ela já fez isso umas sete vezes durante esse vídeo aqui. Vamos lá pra essa parte aqui. Você tá querendo chamar tanta atenção? Eu já falei que eu vou te mostrar. Vou mostrar você pra todo mundo aqui no final do vídeo. Fica tranquilo. aqui também. Olha que legal. E vamos puxando o degradê aqui. Deixa eu dar uma corrigidinha nesses carinhas aqui. Esses caras muito marcados aqui. Bacana. Muito, muito show de bola. Vamos agora na medida que eu vou caminhando aqui pra esse outro lado eu já vou tirando um pouco da euforia dessa claridade aqui. Já vou deixar ela mais puxada pro rosa mesmo. Através do branco com magenta porque eu não quero que ela fique toda iluminadona. Eu quero que ela fique olha os motoqueiros fazendo barulho eu quero que ela fique com sentido de degradê à medida que for chegando pra cá. E acho que vocês estão percebendo bem isso nessa composição que eu estou fazendo aqui de luz e sombra lembrando os pilares da nossa pintura sempre falo isso mim do professor Marcos Veneli é formato luz e sombra olha aí galera que bonito olha a nuance como ela fica um pouco diferente aqui porque se vocês se lembrarem quem está no vídeo desde o início lembra que eu coloquei violeta aqui junto com magenta né pra poder dar justamente essa nuance diferente na composição pra na hora que eu fizesse essas luzes e as cores se fundissem vocês identificassem ali que ela tem uma cor um pouco diferente ali digamos assim um magenta um pouco mais escuro mais puxado pro roxo é justamente o violeta que eu joguei ali no fundo uma luzinha um pouco irregular ali ó pegando no fundo e aqui também eu já estou invadindo um pouco o verde aqui ó e agora eu vou justamente jogar a luz no verde e invadir um pouco o verde na parte do magenta então aí vocês veem essa primavera totalmente carregada depois eu vou jogar algumas aqui no chão tô com um pedacinho de papel aqui de papel higiênico que eu uso pra ir limpando meus pincéis professor o venere usa paninhos paninhos venere tem vários paninhos que ele usa e eu uso muito papel higiênico aí é do gosto de cada um importante é a gente deixar o pincel limpinho pra poder fazer isso daqui ó luz luz olha que bacana em cima do que eu já havia feito prender até a respiração agora hein pra jogar essa luz aqui hein ó e vou jogar algumas perdidinhas ali no meio da primavera vou invadir um pouco a parte da primavera ali olha que bacana pessoal vou ter que pegar um pouco mais amarelo de cadmo claro deixa eu dar uma olhada que ele acabou de sumir aqui eu não sei se acontece isso com vocês quando eu estou pintando as minhas tintas de repente elas somem do nada na verdade elas não somem elas estão na minha frente mas elas conseguem se camuflar embaixo de outros tubos de tinta embaixo de algum pedaço de pano ou de algum pedaço de papel é uma beleza mas eu acho que isso também deve acontecer com você né pintor porque comigo acontece direto direto você colega de profissão se tem esse tipo de problema depois deixa nos comentários aí olha galera estou trabalhando com bastante amarelo de cadmo e bem pouco verde tá e como a tinta tá bem molhada eu tenho que trabalhar com a pontinha do pincel tá vendo você poderia até deixar secar depois fazer essas luzes aqui que eu estou fazendo ficaria melhor só que eu preciso trazer pra vocês a pintura na íntegra né então eu tenho que utilizar alguns recursos aqui também fazendo algumas correções à medida que é possível à medida que a coisa vai acontecendo aqui vamos lá jogar umas pétalas aqui mais caídas aqui mais luz também aqui perto da base é que eu já vou sumindo né acompanhando o sentido de degradê que eu fiz ali olha que bacana que ficou e vocês veem que aqui eu deixei um pouco mais de luz aqui menos por quê? porque é assim que funciona na natureza a luz às vezes vai pegando ali de maneira irregular então aqui eu vou invadir um pouco com o verde algumas partes ali porque na verdade essa parte colorida nasceu a partir do verde aqui então eu preciso deixar essa composição um pouco mais solta aqui com alguns nuances ali de verde no meio tá aqui olha que bacana que fica galera show né bem coloridona bem bem alegre ajuda muito 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 a valorizar a obra quando você coloca um elemento mais colorido assim no meio deixa eu jogar aqui mais um pouquinho de luz na vegetação aqui do solo com o amarelo de cádimo pra eu fundir um pouco mais aqui ó olha as ois se batendo aqui novamente hoje já está batendo o recorde ela sempre faz isso aqui só que hoje acho que agora já deve ser a oitava vez eu falei que era a sétima agora já é a oitava agora eu vou jogar aqui no chão as folhas né coloridas magenta que acabam caindo justamente aí da nossa primavera afinal de contas ela está bem carregada né então eu venho aqui magenta está bem escuro porque eu tenho que jogar ele primeiro pra depois jogar a luz e aí eu faço isso de maneira irregular aqui no solo acompanhando o risco aqui do caminho joga uma quantidade maior aqui vou diminuindo tem que tomar cuidado pra não ficar sincronizadinho como eu sempre falo mas aqui apenas um fundo jogar uma concentração maior aqui que é o que acontece né quando você passa assim perto dessas árvores coloridas principalmente os IPs também qualquer hora eu vou fazer um IP aqui pra vocês verem e aí fica carregado tudo no chão caído fica aquele tapete fica muito bonito e falar pra vocês que aqui na minha rua não aqui na frente da minha casa infelizmente até gostaria que fosse mas em frente a casa do meu vizinho aqui duas casas pra cima tem um IP amarelo galera quando esse IP é a florada dele nossa fica uma coisa maravilhosa maravilhosa a rua fica cheia de pétalas das folhas ali todas amarelas muito bonito é um IP amarelo que nós temos aqui ó eu vou jogar umas aqui também desse lado porque afinal de contas as folhas atravessam aqui por causa do vento né isso vai ajudar também a dar uma beleza diferente aqui no quadro porque ele vai ficando cada vez mais colorido ó bem falhadinho tá vendo jogo outras aqui como quem não quer nada e mais a pontinha aqui também agora nós vamos jogar as luzes vocês veem que eu trabalho bem com a pontinha do pincel uma maneira bem bem leve bem solta antes de jogar a luz deixa eu colocar uns aqui também que afinal de contas precisa preencher essa parte aqui olha como fica legal já dá uma outra cara na tela são pequenos detalhes que eu procuro trazer aqui pra vocês que são alguns segredinhos da pintura e as vezes quem está iniciando acaba esquecendo e faz toda a diferença tá faz toda a diferença na sua composição o princípio é o mesmo agora estou pegando magenta e misturando com o branco agora eu misturei com bastante branco aqui porque esses aqui estão na luz então esses caras que estão na luz eu vou deixar eles bem claro aqui ó bem com bastante claridade tá vendo e jogando também como se fosse uma uma projeção de de luz na ponta ali né e deixa aparecendo um pouquinho os pontinhos escuros pra dar a sensação de que tem volume ali que são várias pétalas caídas entendeu olha que legal mais branquinho aqui aqui também quantidade generosa de claridade ali se contrapondo tudo com o restante ali do chão aqui jogar mais um aqui aqui pra cá toda a parte que eu fui jogando ali acompanhando o desenho que eu fiz tá vamos limpar o pincelzinho ainda com essas duas bem clarinhas aqui eu vou colocar aqui também onde tá vindo seguindo a luz ali ó beleza são aquelas folhas que atravessaram e vieram aqui do outro lado da estrada olha que legal muito bacana né vamos agora aqui pra outra ponta aqui eu já vou fazer a luz um pouquinho mais escura luz mais escura é legal né o professor fala umas coisas aqui que eu vou falar pra vocês são umas pérolas hein mas eu acho que dá pra entender né a luz um pouquinho mais fraca luz mais escura fica um negócio diferente né luz um pouquinho mais menos clara aqui beleza olha que legal pessoal que efeito bacana que a gente tá conseguindo aqui nessa nossa primavera e nessas pétalas caídas hein feito com bastante carinho aqui pra vocês aqui também já nessa parte isso aí deixando tudo puxadinho eu vou olhando aqui do lado às vezes eu olho pra câmera agora eu esqueci até de olhar pra câmera ó essa parte aqui tá mais um escurinho também tá vendo então a luz é mais fraquinha aqui também ó né seguindo o sentido do negócio ali deixa eu ver beleza e agora o professor vai dar mais alguns arremates aqui no bambuzal pra gente finalizar a nossa composição aqui no bambuzal vou fazer o seguinte vou limpar o pincel agora eu vou pegar aqui o amarelo indiano amarelo indiano que é uma cor coringa aqui da nossa da nossa palheta que é uma cor meio transparente eu vou misturar um pouquinho só de verde nela pra deixar umas folhas mais velhinhas aqui opa pegou ali contaminou com o outro verde ó vou jogar aqui umas folhas com o amarelo indiano só que as folhas meio transparentes ó no bambuzal tá vendo bem de leve eu não posso deixar ele encostar muito aqui no bem na ponta ó olha que bacana que fica dá um transparece uma luz ali é mais um segredinho aí pra vocês hein professor revela tudo aqui comigo não tem essa de ah vou esconder o jogo não escondo o jogo não segredos revelados da pintura pra quem acompanha o nosso canal olha que bonito que fica tá vendo olha que efeito bacana ó não faça muito tá é um ou outro só só pra deixar aquela folha bem transparente aqui ó ó ó ó olha que bacana que transparência legal que fica aqui ó ó tá vendo segredos da pintura revelados no canal de Eduardo Merceneiro e Marcos Veneli e também olha que legal pessoal bem coloridinho bem solto da maneira como tem que ser e vamos aqui deixa eu ver se eu vou ainda jogar mais um pouco de luz ou não deixa eu ver se vai ficar legal mais um pouquinho de luz aqui nessa parte superior aqui ó opa até que vai ficar legal hein e também uma luz ali meio irregular esses cachinhos de do bambu que a gente vai observando aqui que o professor fez um a um aí vocês puderam acompanhar aqui no canal pinceladas menores aqui mais soltas e já estamos quase finalizando o nosso trabalho show hein creio que tenha ficado bem bacana né galera é isso tela pronta trouxe aqui pra vocês dois elementos essa primavera que não estava aqui nós criamos durante o vídeo e esse bambuzal em primeiro plano que também não estava aqui e criamos o vídeo espero que vocês tenham gostado de mais esse trabalho meu aqui no canal lembrando que eu tenho me dedicado bastante às paisagens e o professor Marcos Veneli nos florais coisa que ele é especialista um dos maiores pintores de flores do Brasil dando o privilégio do seu trabalho aqui no nosso canal pessoal pra quem já é inscrito muito obrigado colabore deixando seu comentário dando seu like e pra quem não é inscrito inscreva-se no canal ative o sininho compartilhe o nosso conteúdo e comente ajude-nos a crescer cada vez mais aqui no youtube afinal de contas nós trabalhamos pra vocês e levamos todo esse conteúdo gratuitamente beleza pessoal muito obrigado e antes de encerrar eu vou trazer a Zoe aqui só um minutinho pra você que ficou até o final o bônus Zoe Zoe dá uma olhadinha lá você não sabe nem pra onde você tá olhando né olha bonitinho essa daqui é a Zoe pessoal ela que faz bagunça durante os vídeos se tiver que reclamar é com esse bichinho aqui Zoe a minha cachorrinha o meu bichinho de estimação meu pet enfim a minha amiguinha que tá sempre aqui com a gente no canal muito obrigado um abraço um beijo a todos valeu